CERCA DE 12 MIL CRIANÇAS BRASILEIRAS FORAM ADOTADAS ILEGALMENTE NOS ANOS 80 E 90 POR FAMÍLIAS ESTRANGEIRAS. SAINDO PRINCIPALMENTE DO SUL DO BRASIL, A MAIORIA SEGUIU DIRETO PARA PAÍSES DA EUROPA OU PARA O ORIENTE MÉDIO. MAIS DE 3 MIL CRIANÇAS BRASILEIRAS FORAM ENVIADAS NESSA ÉPOCA APENAS PARA ISRAEL. HOJE, NA FAIXA DOS 30 ANOS, ELES NÃO SÃO MAIS CRIANÇAS. SÃO ADULTOS EM BUSCA DE SUAS IDENTIDADES, DE SUAS VERDADEIRAS HISTÓRIAS E DE SUAS FAMÍLIAS BIOLÓGICAS. NESTO EPISÓDIO VOCÊ VAI VER, O ANSEIO DE TER UM FILHO LEVOU UM CASAL A EMBARCAR NUMA JORNADA DE TELA VIV ATÉ O RIO DE JANEIRO. MAS SERÁ QUE ELES ENCONTRARAM O QUE BUSCAVAM? E TAMBÉM, AO ASSISTIR UM PROGRAMA DE TV, UMA JOVEM DESCOBRIU QUE O MISTÉRIO EM TORNO DE SUA ADOÇÃO ERA IDÊNTICO À HISTÓRIA DE OUTROS ADOTADOS DE SEU PAÍS. AGORA EM ADOTADOS ESPECIAL ISRAEL, OS ÓRFANOS DO BRASIL. RIO DE JANEIRO SETEMBRO DE 1985. SHIMON E AMAYLA ESTAVAM VISIVELMENTE NERVOSOS. NO QUARTO DE HOTEL A DIAS, ELES AGUARDÁVAM A VISITA DE UMA PESSOA QUE PODERIA MUDAR SUAS VIDAS. O CASAL SHIMON E AMAYLA NAHUM VIVIA EM BATYAM, UMA PITORESCA CIDADE LOCALIZADA NA COSTA DO MAR MEDITERRÂNEO, A POUCO MAIS DE 13 KILÔMETROS DA CAPITAL TELAVIV. APESAR DA VIDA TRANQUILA E CONFORTÁVEL, SHIMON E AMAYLA NÃO ESTAMAM FELIZES. ELES QUERIAM TER UM FILHO, MAS NÃO CONSEGUIAM ENGRAVIDAR. O CASAL DECIDIU ENTÃO ADOTAR UMA CRIANÇA. PORÉM, A BUROCRACIA DE SEU PAÍS SE TORNOU UM OBSTÁCULO DESANIMADOR. POR MESES, SHIMON E AMAYLA ESPERAVAM NA FILA DE ADOÇÃO SEM SUCESSO. O CASAL JÁ PASSAVA DOS 30 ANOS E TINHA CADA VEZ MAIS PRESSA EM CONSEGUIR ADOTAR UM FILHO. UMA REPORTAGEM NA TV QUE FALAVA SOBRE CRIANÇAS DISPONÍVEIS PARA ADOÇÃO NO BRASIL, ACABOU DESPERTANDO CURIOSIDADE EM AMAYLA. ELA CONVERSOU COM SEU MARIDO, QUE RAPIDAMENTE CONSULTOU UM ADVOGADO. ARLETTE ERA UMA BRASILEIRA CARISMÁTICA DE APOXIMADAMENTE 40 ANOS. ELA SE APRESENTAVA COMO UMA ASSISTENTE SOCIAL QUE FAZIA A PONTE ENTRE FAMÍLIAS BRASILEIRAS E ISRAELENSES PARA A ADOÇÃO DE CRIANÇAS RECÉMNACIDAS. CONFIANTES, SHIMON E AMAYLA PARTIRAM ENTÃO PARA TELAVIV, Onde TERIAM UM ENCONTRO QUE PODERIA MUDAR SUAS VIDAS. TELAVIV, ISRAEL. ORIENTADOS POR SEU ADVOGADO, SHIMON E AMAYLA SE ENCONTRARAM COM ARLETTE RILU EM TELAVIV, PARA SABER DA REAL POSSIBILIDADE DE CONSEGUIR ADOTAR UMA CRIANÇA BRASILEIRA. ARLETTE RILU EM BITMALON, POR BITELAVIV, EM LOBBY EM BITMALON, POR BITELAVIV, E ASSISTAM HEM MAIN REAION KABALA, QUE ASSBIRAL ALEM A TAHALICH. ARLETTE CONTOU COMO FUNCIONAVA O PROCESSO DE ADOÇÃO ENTRE OS PAÍSES, E ASSEGUROU AO CASAL QUE TUDO ERA FEITO LEGALMENTE. ELA TAMBÉM PERGUNTOU SE SHIMON E AMAYLA TINHAM PREFERÊNCIA QUANTO AO SEXO DA CRIANÇA. UM MENINO. ESSE ERA O SONHO DE SHIMON. ARLETTE EXPLICOU QUE O CASAL TERIA QUE DESEMBOLSAR CERCA DE 10 MIL DÓLARES PARA CUSTIAR AS DESPESAS DA ADOÇÃO, E QUE AMBOS DEVERIÃO VIAJAR PARA O RIO DE JANEIRO PARA BUSCAR A CRIANÇA. A SERIEDADE DE ARLETTE E DO ADVOGADO CONVENCERAM SHIMON E AMAYLA. ELES ESTAVAM FELIZES. FINALMENTE IRIAM REALIZAR O SONHO DE TER UM FILHO. UM MENINO BRASILEIRO. MAS SERÁ QUE TUDO ACONTECERÁ COMO PLANEJADO? MOSHAV NOFER, ISRAEL. EM CASA, DANA PUR ESTAVA SENTADA EM FRENTE A TV. ELA ASSISTIA A UM PROGRAMA ESPECIAL SOBRE CRIANÇAS ADOTADAS NO BRASIL NOS ANOS 1980 E QUE ESTAVAM EM BUSCA DE SEUS PAIS BIOLÓGICOS. DANA SENTIU UM ARREPIO SUBIR PELO SEU CORPO. ELA TAMBÉM FOI ADOTADA NO BRASIL NOS ANOS 1980 E ELA TAMBÉM NÃO FAZIA IDEIA DE QUEM ERAM SEUS PAIS BIOLÓGICOS. DANA VIVIA EM MOSHAV NOFER, UMA COMUNIDADE AGRÍCOLA LOCALIZADA NA REGIÃO CENTRO-SUL DE ISRAEL. ELA LEVAVA UMA VIDA TRANQUILA, TRABALHANDO DURANTE O DIA EM UMA LOJA DO COMERÇO LOCAL. CASADA E MÃE DE UMA MENINA, ELA TINHA ORGULHO DE SUA VIDA E DA CRIAÇÃO QUE TEVE DE SEUS PAIS ADOTIVOS. DESDE CRIANÇA, DANA SEMPRE SOUBE QUE HAVIA SIDO ADOTADA E ACEITOU A SITUAÇÃO DE CORAÇÃO ABERTO, ASSIM COMO SEU IRMÃO, QUE TAMBÉM FOI ADOTADO NO BRASIL. MAS A REPORTAGEM NA TV SOBRE CRIANÇAS ADOTADAS NO BRASIL FEZ UMA CHAMA SE ASCENDER EM SEU PEITO. DOIS MESES DEPOIS DO ENCONTRO COM ARLETTE, SHIMON E YAMAILA FORAM INFORMADOS PELO ADVOGADO QUE DEVERIÃO VIAJAR COM URXIM. UMA URGÊNCIA PARA O BRASIL. SEM TEMPO A PERDER, OS DOIS PARTIRAM EM UM VOUO DE MAIS DE 12 HORAS PARA O RIO DE JANEIRO. JÁ NA CAPITAL CARIOCA, O CASAL TELEFONOU PARO NÚMERO INFORMADO POR SEU ADVOGADO. ELES FORAM ORIENTADOS A ESPERAR POR UMA VISITA DE ARLETTE. AS SEMANAS PASSARAM E ARLETTE NÃO APARECEU. SHIMON JÁ ESTAVA DESESPERADO. ELE ACREDITAVA TER SIDO ENGANADO, MAS A MAYLA PEDIU PACIÊNCIA. ELA SENTIA QUE O SONHO DE ADOTAR UM MENINO ESTAVA CADA VEZ MAIS PERTO. EIS QUE NUMA NOITE, ALGUÉM CHAMOU NA PORTA DO QUARTO INSISTENTEMENTE. NERVOUSO, SHIMON HESITOU, MAS FOI ATÉ A PORTA DO QUARTO. AO ABRIR, O CASAL SE VIU DIANTE DE UMA DESCONHECIDA TRAZENDO UMA CRIANÇA. A SUPOSTA IRMÃ DE ARLETTE TROUXE CONSIGU UMA MENINA DE APROXIMADAMENTE UM ANO DE IDADE. MUITO SIMPÁTICA, ELA TENTOU CONVENCER O CASAL A FICAR COM A CRIANÇA. INESPERADAMENTE, A MENINA CAMINHOU EM DIREÇÃO A SHIMON E O ABRAÇOU, LEVANDO O ISRAELENSE ÀS LÁGRIMAS. EMOCIONADO, ELE DECIDIU FICAR COM A CRIANÇA. INESPERADAMENTE, A MENINA CAMINHOU EM DIREÇÃO, LEVANDO O ISRAELENSE ÀS LÁGRIMAS. MAS O ASSUNTO ESTAVA APENAS COMEÇANDO. A IRMÃ DE ARLETTE INFORMOU A SHIMON E A MAILA QUE MAIS UMA CRIANÇA ESTAVA A CAMINHO. E DESTTA VEZ, UM MENINO. SERÁ QUE A CHEGADA DESSA NOVA CRIANÇA MUDARÁ OS PLANOS DO CASAL? SERÁ QUE ELES ACEITARÃO O MENINO E VOLTARÃO PARA ISRAEL COM DUAS CRIANÇAS EM VEZ DE UMA? MOSHAV NOVER, REGIÃO CENTRO-SUL DE ISRAEL. DANAPUR ASSISTIU A UM PROGRAMA SOBRE ISRAELENSES ADOTADOS NO BRASIL NOS ANOS 1980 E SE IDENTIFICOU COM AS HISTÓRIAS MOSTRADAS NA TV. DESDE PEQUENA, ELA SABIA QUE TINHA SIDO ADOTADA, ASSIM COMO SEU IRMÃO, MAS NUNCA QUIS SABER MAIS SOBRE SUAS ORIGENS. CRIADA POR UM CASAL DE MARROQUINOS, DANA TEVE UMA VIDA TRANQUILA E NORMAL. JÁ ADULTA, LEVA UM DIA A DIA DE MUITO TRABALHO E DEDICAÇÃO AO CASAMENTO E A FILHA DE APENAS TRÊS MESESES DE IDADE. SÓ QUE A REPORTAGEM INUSITADA NA TV ACABOU MUDANDO UM POUCO ESSA ROTINA. DANA REVIROU SEUS DOCUMENTOS E ENCONTROU A SUA CERTIDÃO DE NASCIMENTO EMITIDA NO BRASIL NO ANO DE 1986, QUE TRAZIA UMA INFORMAÇÃO MUITO IMPORTANTE. DANA REVIROU SEU IRMÃO. DANA REVIROU SEU IRMÃO. gangs. DANA REVIROU SEU IRMÃO DE GANERAM. A DESCOBERTAS SOBRE SUA ORIGEM TEM UM EFEITO MUU TO FORTE EM DANA. CURIOSA, ELA RESOLVEU PROCURAR OS PAIs ADOATIVOS EM Busca de MAIS RESPOSTAS. Arlet era, na verdade, uma falsa assistente social que fazia a ponte entre famílias brasileiras e israelenses para a adoção de crianças recém-nascidas nos anos 1980. Denunciada por tráfico internacional de crianças ao vender bebês a preços que variavam de 5 a 50 mil dólares, Arlet chegou a ser presa em 1988 e, inclusive, foi citada na reportagem que Dana viu na TV. Houve várias investigações onde levantaram que existiam hospitais, delegacias, pessoas que trabalhavam com criança e adolescente, cartórios, todos envolvidos nesse tráfico naquela época. A menção do nome Arlet por seus pais fez Dana acreditar que sua adoção, infelizmente, não teria sido feita de maneira legal. As revelações sobre sua adoção tiveram um impacto terrível no coração de Dana. Ela nunca havia questionado seus pais sobre sua origem e, em poucas horas, acabou descobrindo que, provavelmente, era fruto de uma adoção ilegal. E pior, que sua mãe biológica poderia estar à sua procura há 30 anos. Rio de Janeiro, setembro de 1985. Seguindo a orientação de seu advogado e de Arlet, Shimon e Amaila Nahum viajaram para o Rio de Janeiro. Eles ficaram algumas semanas na cidade sem notícias de Arlet e começaram a duvidar da legalidade da adoção. Surgiu, então, uma visita inesperada que reforçou as suspeitas do casal, mas também trouxe uma emocionante surpresa. Apesar do desejo de adotar um garoto, Shimon se emocionou com a menina levada pela mulher que se dizia irmã de Arlet. O casal decidiu, então, ficar com a criança, mas a mulher misteriosa tinha outros planos. Shimon compreendeu que a situação poderia estar além da legalidade e se recusou a receber outra criança. A mulher foi embora e o casal ficou com a menina. Eles entraram em contato com Arlet por telefone e exigiram a documentação da criança. Mas a suposta irmã de Arlet, reapareceu. Mais uma vez, Shimon teve a impressão de que foi enganado e que o processo de adoção era uma farsa. A interluta ficou, foi presa duas vezes pela polícia federal, presa com crianças no Paraguai e ela cumpriu dois anos e meio até hoje. Foi o máximo que ela cumpriu e devastou várias famílias e vários jovens que até hoje, só eu tenho mais de 90 casos. A suposta irmã de Arlet estava no quarto de Shimon e a Mayla e junto dela estava um menino. Ela queria convencer o casal a ficar com as duas crianças numa negociação claramente ilegal. Shimon se recusou a aceitar o garoto ou mesmo trocá-lo pela menina e a mulher foi embora com a criança. O casal permaneceu no Brasil até a documentação da adoção ficar pronta. Quem? Quando? Como? Onde? E por quê? Estas são as perguntas que você precisa responder para desvendar um crime. Cada informação é uma nova pista e é preciso atenção aos detalhes para a justiça ser feita. Aquilo não fazia sentido pra gente. Viajar é sonhar acordado. É ver o mundo e a vida com outros olhos. Viajar escreve novos capítulos e novas histórias na nossa vida. A boa notícia é que na 1, 2, 3 milhas você pode fazer tudo isso com até 50% de desconto. E tem mais! A 1, 2, 3 milhas parcela o valor em até 12 vezes. Acesse o site e vá para onde os seus sonhos estão. 1, 2, 3 milhas... Clicou, economizou, viajou! E daí se pilotamos o fogão ou um carro de oito cilindros? Se a gente perde o fio da meada ou se perde o medo? Se seguimos a risca ou se seguimos em frente? Nada disso define o que é ser uma mulher. Até porque, se depender da gente, não vai ter definição nenhuma. Nós não somos personagens em um livro. Nós queremos transbordar pra fora da página. Queremos escrever o nosso próprio roteiro. Ou ir sem roteiro mesmo. Nós queremos a liberdade de ir. E quando a gente vai, vai por todo o mundo. A gente vai pelas histórias reais que nos inspiram. A gente vai por elas. Por todos os maravilhosos idiomas do mundo! Bem-vindo até Jotabari. Mãe, dame e dame. Aqui está a nós. Que darei falar. Aprenda um novo idioma e faça acontecer. Visite babel.com ou baixe o app agora. Diego e Carlos reservaram o mesmo hotel, mas com uma grande diferença. O preço. É que o Diego usou o Trivago pra comparar as ofertas dos principais sites de reserva. E por isso economizou 82 reais por noite. Hotel Trivago. Nos sentimos muito protegidos no conforto de nossa casa. Mas o que fazer quando o lugar mais seguro do mundo se torna o nosso pior pesadelo? As memórias mais marcantes de nossa vida construímos dentro de casa. Mas algumas delas seria melhor esquecer. Histórias que chocaram a nação de um jeito que só a gente sabe contar. Foi o primeiro assassino em série. É um caso que tira o sono de qualquer detetivo. Além da notícia, quintas às 10 e 5 da noite, no Investigação Discovery. Em março, elas contam as histórias. Esse foi o primeiro caso de homicídio dele. É a pior coisa que um pai poderia imaginar. Eu me sentia vivendo num pesadelo. No mês das mulheres, suas vozes ganham ainda mais força. Eu só queria justiça. E em análise de um crime, Tamron Hall vai em busca de justiça. Domingos às 8 e meia da noite, no Investigação Discovery. Finalmente, cerca de dois meses depois de saírem de Israel para o Brasil, Shimon e Amayla voltaram para casa com a pequena Moran, sua filha adotiva. Hoje, casada e mãe de duas crianças, Moran está em busca de informações sobre seus pais biológicos. Há dois anos, Moran fez um teste de DNA tentando descobrir mais sobre suas origens, infelizmente, sem sucesso até o momento. Ainda assim, ela não perde a esperança e insiste na busca de sua verdadeira identidade. Ainda assim, ela não perdeu. supportive da minha imagem também, mas não perdeu. Ainda assim, ela não perdeu. E quem viu, e meiaaspberry, conhece seu pior. o colo macho se eixo e ação a colo o moshav nover região centro-sul de israel é uma reportagem de um programa de tv despertou a curiosidade de danapur sobre sua verdadeira origem ao buscar sua certidão de nascimento ela descobriu que nasceu no rio de janeiro e também o provável nome de sua mãe biológica dana procurou os pais adotivos em busca de esclarecimentos e acabou descobrindo que uma mulher chamada arlete uma falsa assistente social condenada por tráfico de menores em 1988 foi a pessoa responsável por toda a documentação de sua adoção o tempo passou e dana conseguiu se reunir com outros israelenses adotados no brasil durante os anos 1980 e levou o seu caso para o programa de tv de israel suas histórias são muito parecidas assim como a vontade de saber a verdade por trás de cada adoção em matéria ou dada bem-vete a misspacha biológica de maitam ver quem e pequenina da mamada e que a gente tem o ságio em caiu e é uma mamã e a거나 ouça e deve sopar quando, a mãe Style Giana de saíru ouça A família criada e 7 Mesmo conhecendo parte da verdade sobre sua origem, Dana ainda sente que sua história está longe de chegar a uma solução. A cada dia, Dana alimenta o sonho de finalmente encontrar sua família biológica. Consciente da delicadeza de sua situação, Dana toma cuidado ao lidar com seus pais adotivos, mesmo fazendo planos para visitar o Brasil. Eu amo muito a família, muito amigablemente a família amigable, e claro, é importante que eles não se empregam com isso. Eu sou uma pessoa que eu estou a esprimada. Eu sou uma pessoa que está em Brasile. Quanto isso acontece, eu não sei. Eu tenho uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma pessoa que tem um encontro. Eu sou uma pessoa que tem três meses, então todo o arroz, é só que é uma pessoa que tem. É o que eu sou que tem um encontro, é uma pessoa que tem um encontro. Eu me sensibilidade de fazer ela, eu me sensibilidade. tudo isso que eu vou fazer, tudo isso que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu acho que o que eu fiz não tinha que fazer, como se você não tinha que fazer, ou coisas que eu vou fazer, eu espero que eu vou fazer um bom dia, que eu vou fazer um bom dia, e eu vou fazer um bom dia. Se alguém me encerra, eu me encerra e eu realmente, eu vou ajudar um bom dia, são os homens, os homens, os homens, os homens, todos os que realmente assiste me para realmente ajudar a me encontrar a minha família. Eu vou ser feliz, eu realmente... Isso vai ser uma espécie de movimento, uma vez, uma vez na vida.